tá gravando olá meus queridos, tudo bem com vocês? aqui quem fala é Juliano Taliati pra mais um bate-papo no nosso canal, e o cara que já é aqui virgurinha, carimbada, sócio sócio majoritário porque quem escolheu quando tá o Virga aqui comigo, que era demais e hoje nós vamos estar falando das mídias sociais e diferentes mídias e como elas trabalham em diferentes esportes e o Virga vai estar apresentando aí, ele vai estar falando mais especificamente também do canal do podcast, do Mesoval ele vai estar explicando direitinho Virga, obrigado cara, show de bola outro dia eu tava revendo o nosso bate-papo, aí eu dei risada na abertura, quando você começou a me elogiar eu falei, cadê? ele tá falando de quem? aí eu me aluri, achei muito legal bom dia, obrigado garoto, valeu bom dia Ruli uma honra mais uma vez fazer parte aqui do teu canal em mais uma entrevista muito bacana, parabéns aliás pelo trabalho eu não sei do que você achou graça porque repito as palavras que eu falei da outra vez porque o seu trabalho aquilo que você tem feito o legado que você tem deixado e contribuído tá espetacular as entrevistas que você tem conduzido confesso que eu não vi todas mas o que eu tenho visto eu tô achando espetacular Ruli, transmitindo a mensagem do bom senso dos bons valores dos bons exemplos e eu acho que nós todos precisamos disso desses bons exemplos pra que eles sejam compartilhados replicados e coisas boas sejam feitas cada vez mais pra que a gente tenha bons resultados não só dentro da área da educação física do esporte mas pra sociedade como um todo e o seu canal é especial por conta disso parabéns Ruli mais uma vez pois é a gente vai falar sobre as mídias as novas mídias e o contributo dessas novas mídias pras modalidades não tão populares assim dou o exemplo da modalidade que eu amo que eu sou apaixonado que é o rugby no âmbito da comemoração das 200 edições do Mesoval o Mesoval completa 200 edições no mês de setembro não sei quando essa edição vai ao ar da nossa entrevista aqui mas tudo indica que se tudo der certo a edição 200 do Mesoval vai ao ar no começo na primeira quinzena de setembro e é um resultado muito importante pra nós assim do rugby porque 200 edições de um podcast de uma modalidade pouco conhecida não é não é pra é pra ser celebrado é pra ser comemorado né tudo bem pra outras modalidades que tem uma cobertura mais diária é ou pra modalidades mais populares tudo bem isso pode ser um número muito baixo mas pro rugby eu acho que é um número considerável haja vista que o nosso esporte não tem aquela cobertura midiática como gostaríamos que tivesse mas eu acho que humildemente o Mesoval contribui pra que assim como você faz aqui no teu canal Julio o podcast o Mesoval sobretudo tem uma proposta pra levar ao ouvinte exemplos do rugby né histórias exemplos de vida dentro de campo fora de campo que precisam ser como eu falei aqui um pouco antes replicados e compartilhados pra que mais pessoas tenham conhecimento e disseminem isso né pra que a gente aprenda com o que deu certo com o que não deu certo pra que repetimos o que deu certo não repetimos e não repetimos o que deu certo então o Mesoval segue nessa proposta mas na verdade o Mesoval é muito mais antigo a história do Mesoval começa em 2013 quando eu morava em Porto Alegre no Rio Grande do Sul e um amigo meu acabou se tornando um grande amigo meu o Rogério Barbosa tem uma rádio web e eu levei pra ele uma proposta de um programa de rugby no rádio e eu falei ó Rogério eu não tenho dinheiro pra pagar a hora do teu estúdio e ele muito bacana falou assim não Virgílio eu preciso do rugby na nossa rádio vai ser importante então você vem com o conhecimento do conteúdo da modalidade e eu ajudo no conhecimento técnico na operação da rádio na horário e tudo mais eu falei perfeito e aí toda sexta-feira tarde a gente tava lá fazendo os programas né começou em 20 de setembro de 2013 era o programa chamado Estação Rugby Clube e aí até o final de 2013 o programa foi ganhando corpo ganhando corpo e ele deu a ideia Virgílio que tal você fazer algumas rubricas dentro do programa específicas pra que o programa não fique tão pra que fique pra que melhore o formato do programa aí ele falou por quê porque o programa ele falava bastante de resultado alguma análise aí tinha um depoimento ou outro de um jogador de um atleta ou de um dirigente aí ele sugeriu por que você não entrevista as pessoas você é bom de conversa aí eu agradeço o Rogério por ter sido bom de conversa eu falei pô Rogério será que vai dar certo aí o Rogério falou sim acho que vai dar certo e aí num belo dia eu tava vendo acho que uma fala do Obama na Casa Branca na televisão e ele falava do salão oval da Casa Branca dele da Casa Branca quando ele era presidente dos Estados Unidos e a repórter lá que tava ao vivo falou assim agora Barack Obama fala desde o salão oval da Casa Branca eu falei puxa salão oval a bola do rugby é oval a gente pensa no formato de entrevista tem a Roda Viva da TV Cultura tem a Mesa Redonda da TV Gazeta por que não Mesa Oval eu falei puxa Mesa Oval aí falei com o Rogério Rogério Mesa Oval vai ser o nome então do bloco do programa Estação Rugby Clube que vai ser a parte das entrevistas ele falou boa ideia então fala aí logo Mesa Oval no gravador me manda que eu vou bolar uma vinheta na hora falei Mesa Oval assim no gravador do telefone mandei pra ele ele colocou uma trilha e ficou Mesa Oval então o Mesa Oval era um bloco dentro de Estação Rugby Clube que era uma entrevista coisa de 10 minutos coisa pequena assim pois bem e o negócio foi dando certo né e até na segunda temporada do Estação Rugby Clube o Mesa Oval era a rubrica mais esperada dentro do programa porque eram entrevistas específicas e a entrevista te dá mais liberdade porque você como a gente tá aqui fazendo por Skype Juli eu posso muito bem pegar e ligar pra alguém na China e conversar com alguém na China gravar mando pro editor ele faz uma edição coloca uma trilha de abertura de encerramento e a rubrica tá no ar pois bem e fez bastante sucesso e aí quando eu volto pra morar em São Paulo em 2015 por questão de presença no estúdio da Rádio Estação Web o programa termina né então Estação Rugby Clube termina e aí eu levei essa ideia da Mesa Oval que seria só entrevistas pra Central 3 né que foi que é uma central de podcasts em São Paulo mas aí eu tive uma outra influência quando eu volto pra São Paulo em 2015 eu volto contratado pela ESPN pra fazer os comentários da Copa do Mundo de Rugby de 2015 e aí um pouco antes de começar a Copa em setembro o Antônio Martoni que você já falou com ele e o Aria Guiar eles são convidados pelo Thunderbird o Thunder é um antigo VJ da MTV um músico muito conhecido no talvez não no Brasil inteiro claro que deve ser no Brasil inteiro mas ele é muito conhecido em São Paulo né e eu gosto muito do Thunder ele era um VJ da MTV tá e o Thunder ele tem um podcast muito bacana no na Central 3 que é o Thunder Rádio Show e o Thunder é apaixonado por rugby e o Thunder convida o Ari e o Martoni pra um programa sobre rugby na pra falar do rugby no Thunder Rádio Show e eu vejo a Gabriela Andrade que é a produtora da ESPN lá no programa Juntos e esse programa esse podcast é sendo transmitido ao vivo pela pelo Facebook e aí eu pensei comigo puxa que bacana né o Thunder teve uma ideia bacana de fazer um podcast falar do rugby no podcast aí eu ouvi o Ari o Martoni falando sobre rugby no podcast pois bem aí eu falei ideia bacana entrei em contato com a Gabriela Andrade que é a produtora da ESPN e falei Gabriela me manda o contato da Central 3 pra levar a ideia de fazer um podcast sobre rugby lá pra eles e assim foi aí a Gabriela mandou o contato do pessoal da Central 3 entrei em contato com eles e aí nasceu o Mesoval como podcast no final de 2015 e a primeira edição foi em 19 de janeiro de 2016 até hoje Julio já passamos as 200 edições por quê? porque a gente teve um especial olímpico a gente teve os especiais das copas do mundo então ao todo já foram quase 220 edições do Mesoval mas edições ordinárias do Mesoval mesmo hoje estamos caminhando pra 200 já temos a 200 gravada e ela vai ao ar se já não foi ao ar dependendo de quando vai ao ar a nossa entrevista aqui na primeira quinzena de setembro então esse é um breve resumo um breve resumo não mas um resumo da história do Mesoval da história do podcast a gente tem altos e baixos tem podcast episódios edições que temos muita audiência tem edições que temos baixa audiência existem aqueles episódios aquelas edições que são as nossas favoritas mas o mais importante é que o trabalho seja feito tenha uma rotina e tenha uma sequência a gente tem que fazer de tudo pra que ele não seja interrompido porque quanto mais frequente ele fica mais na cabeça das pessoas também então já que você começou esse projeto das entrevistas se eu puder te dar uma dica é que ele não acabe porque você criou isso e as pessoas você já tem seus seguidores você já tem seus fãs assim como eu sou como eu sigo e eu vou ficar desapontado se um dia ele for interrompido então a partir do momento que a gente cria uma rotina que a gente cria um protocolo de quando que entra o ar e como é que ele vai ser divulgado isso aos poucos vai entrando na cabeça do público e você vai conquistando alguns seguidores nem sempre esses seguidores são do rugby a gente recebe várias mensagens de pessoas que não são vinculadas a modalidade mas que gostam das histórias que são compartilhadas então isso é o mais prazeroso a gente sair dessa bolha do rugby que o rugby ele é pequeno ele vive numa bolha ele tá numa bolha e o mais bacana é sair dessa bolha e tocar as pessoas que não tem esse envolvimento como nós temos com o rugby quer seja como torcedores como ex-praticantes como praticantes como simples entusiastas que a gente rompa essa barreira e alcance as pessoas que sequer tinham uma imagem sobre o que é e o que significa o nosso esporte então virga poxa obrigado novamente pelas palavras né e assim não se depender de mim virga eu vou continuar fazendo eu vou continuar também com esse trabalho mesmo quando acabar a pandemia que Deus abençoe que termine o quanto antes né eu vou sempre estar arrumando um tempo para continuar produzindo o meu trabalho que são vídeos que além das entrevistas que eu já fiz é um número até bastante grande é e até me surpreendi com isso vou dizer para você porque as primeiras que eu fiz eu imaginei que eu ia fazer assim eu ia colocar um final de semana e o outro não aí algumas entrevistas elas ficaram agora falando um pouco do meu canal também das entrevistas já que você tocou aí depois eu vou retomar isso quando eu comecei a fazer eu tive a ideia e fiz a primeira entrevista com o Jarbas que até mandou uma mensagem para você e aí ele sempre está elogiando fala poxa que cara legal como ele é humilde que pessoa boa e tal eu falei cara o Jarbas o Virgílio é fora de série esse cara não existe ele é incrível o cara é fera demais e aí eu fiz ele consegui aí eu tive com a Rosemar da Rosemar Coelho que foi medalhista olímpica até esse final de semana agora eu fiz uma com a Thaísa Prest que também correu e é filha do Zé Sérgio vou tentar fazer entrevista com o Zé Sérgio então assim eu tenho notado e fui falei cara por exemplo aí fiz a entrevista com o Zé Boquinha a entrevista do Zé Boquinha ficou muito tempo guardada comigo falei caraca e eu vou ter que começar e eu comecei a entrar em contato e muitas pessoas nem te retornam para ser bem sincero mas muitas outras retornam são muito receptivas super bacanas e topam fazer muitas que não topam não é porque elas não são bacanas às vezes não realmente não dá tempo realmente não é do interesse dela você tem que passar por outras pessoas entendeu mas assim as entrevistas tem fluído e eu tenho conseguido colocar todo domingo alguma o nosso bate-papo igual nós estamos fazendo aqui eu já nem vou colocar mais no domingo porque acaba não sendo uma entrevista é mais um bate-papo para as pessoas entenderem como funciona alguns aspectos como foi o último bate-papo que nós fizemos eu também não coloquei no domingo falando de futebol de rugby falando por quê? porque algumas algumas conversas dessas eu tenho trazido especialistas também por exemplo do karate do taekwondo do handball gente que estudou comigo outras pessoas e tal então eu tento fazer o meu pequeno canal eu estou com 553 seguidores mas se eu tivesse 10 seguidores a minha motivação seria a mesma e o meu intuito de fazer o melhor para esses 10 seguidores seria o mesmo é claro que a gente quer sempre ter mais seguidores mas são pessoas que esperam de você como você colocou esperam de você sempre alguma coisa então a gente vai estar retribuindo levando ô Viga não parei fazer as contas não mas eu acho eu já falei de mais de 25 modalidades diferentes no meu canal e assim com entrevistas com pessoas muito ligadas principalmente ao basquete e ao rugby teve a Mariana brochada na natação teve do atletismo já da Thaís a Rosemar e tal mas assim eu vejo muita receptividade estou vendo muito no povo do basquete e do rugby aí alguém pode falar assim porque talvez a bolha é menor e aí não não é isso isso é uma visão errada às vezes você entra em contato é realmente algo do esporte em si e assim a gente vê isso também em alguns eu fiz uma entrevista com o Dadá Maravilha e teve uma receptividade sensacional tanto dele quanto do Dadazinho e foi muito bacana e aí Viga voltando agora para o podcast Meso Oval cara o lance maior é o que vocês têm na minha visão vocês têm o conteúdo para poder estarem trabalhando e diversificando dentro dos assuntos que estão ligados ao rugby e são inúmeros como em todos os esportes são por exemplo eu já tenho um bate-papo marcado aqui com a Gisele que você me ajudou que você me passou o contato dela a Gisele psicóloga e psicóloga do Palmeiras que foi tantos anos psicóloga da seleção de rugby eu tenho uma entrevista gravada eu estou falando aqui não sei se quando vai sair com certeza o nosso bate-papo vai sair antes dessas mas aí eu vou dando spoiler não tem problema não as pessoas vão ficar assim quando vai sair e tal beleza qualinitrito que aí a gente falou de nutrição ligado ao rugby aí peguei um aspecto da preparação física é falou aí do Martoni e tantos outros fiz uma com o Luiz Colli esses dias entendeu e assim foi um bate-papo bacana mas a gente acabou falando de outras situações ele queria falar sobre jornalismo aí vamos falar e tal então eu tento também tento acompanhar vocês nos conteúdos diferentes por exemplo o nosso hoje aqui você você falou Júlio o que você acha foi sensacional excelente até porque você tem sabe muito melhor do que eu sobre temas assim então você mandou um tema e a gente vai tentar discorrer sobre ele não sei mais do que ninguém não não sei mais do que ninguém não tá certo Viga tá bom obrigado eterno aprendiz eterno aprendiz eterno aprendiz nós temos de ser assim às vezes a gente coloca assim porque é é um elogio também eu entendo sabia que você ia retrucar assim com uma dessa talvez a gente sempre tá aprendendo a gente nunca sabe tudo né nunca e nunca saberemos é essa esse é o mistério da coisa né sempre vamos ser eu costumo falar Viga agora colocando um ponto eu costumo falar o seguinte cara eu vou falar um pouco é da religião aqui e até esses dias foi uma fala até que a minha mãe mandou um videozinho falando assim Jesus fala lá quem quiser entrar no reino dos céus seja como uma criança o aspecto quando ele tá falando assim eu costumo falar isso tanto eu dando as minhas aulas e às vezes a pessoa pô você não cansa de fazer atividade física não você não cansa falei cara quando eu vou trabalhar ou eu tô fazendo atividade eu sou igual aquela criança que Jesus falou ali eu sou aquela criança que naquele momento eu estou fazendo o melhor que eu posso dentro dela então eu coloco os meus alunos às vezes alguns alunos entendem algumas pessoas entendem ah ele tá falando do aspecto religioso e tal mas cara você ser uma criança é sempre pronta a aprender e tá disposta a fazer o seu melhor sempre isso é quando nada mais importante pra uma criança quando ela tá lá brincando quando ela tá lá se divertindo pra mim essa é a melhor de todas porque essa criança explica exatamente essa paixão que nós temos essa paixão e eu adoro falar você já percebeu também então assim de falar de dar aula ou aí no jornalismo que de certa forma a gente tá fazendo aqui também e de quando vocês sentam lá é a nossa brincadeira entre aspas brincadeira que é a coisa mais séria que tem você vai fazer o mesmo oval ali você vai fazer outro podcast você vai entrar pra fazer alguma coisa cara pô é a tua vida aquilo ali então você se diverte você vibra com aquilo e tal como uma criança e aí é que tá o segredo da coisa ah que profissão eu vou seguir o que que eu vou fazer cara se você seguir algo por status ou por outra situação você não vai conseguir ser essa criança você sempre vai tá pensando caraca eu tenho que ir ai meu Deus não acaba mas se você for essa criança as coisas vão fluir muito melhor você vai aprender mais você vai dividir mais o conhecimento e vai ser feliz hoje eu vi um vídeo a respeito do futuro do futuro em relação às profissões e muitas profissões daqui a 10 a 20 anos a gente estuda isso elas vão já estar praticamente extintas não é todo mundo a realidade não é essa mas se você não se preparar e aprender a entender esse mundo digital poder ser você mesmo não é em todo espaço onde você estiver e você também entender que você precisa ter um tempo pra se divertir e aprender e se conhecer melhor esse é o segredo da coisa eu tinha um professor só pra terminar essa fala aqui que ele falava isso na época da faculdade em torno de 20 anos atrás quanto mais inespecífico for o seu conhecimento melhor vai ser o seu conhecimento específico não foi com essas palavras exatamente que ele disse mas era isso que ele quis dizer então você tem que ter o conhecimento máximo do todo pra ser melhor em algo até especificamente falando porque isso só vai agregar e isso é o que vocês tem de sobra mesmo oval é maravilhoso demais vai passar das mil com certeza não antes fosse antes fosse sabe Júli antes fosse mas só pegando um pouco aquilo que você falou agora isso tudo que você falou agora que tem de grande que é super importante Júli porque a gente tem que ser essa criança mesmo a gente tem que ser curioso a gente tem que ser interessado e eu até quero pedir desculpas aqui públicas pra minha mãe que a minha mãe ela sempre dá as dicas ela sempre fala bastante né e orienta em algumas coisas que eu tenho feito sobretudo de mídia e eu confesso que eu devia ouvi-la mais né então a gente tem que ser aberto a escutar tudo de todos sabe porque se alguém fala é porque alguma coisa é importante aliás alguma coisa não todas as coisas são importantes se alguém se dirige até você e faz um comentário bom ou ruim você tem que ter atenção em tudo isso porque a pessoa não te falou de uma maneira gratuita ela te falou por um porquê então a gente tem que levar tudo isso em consideração e ser a criança de ouvir saber ouvir e refletir sobre tudo isso que tá acontecendo né claro a criança não tem o poder de reflexão tanto quanto um adulto mas de ouvir de ouvir de alguma maneira a criança fica com aquilo na cabeça e vai passar a fazer diferente vai de alguma maneira tomar uma atitude em relação àquilo que ela ouviu o adulto tem essa reflexão aí o adulto vai poder fazer isso de uma ou outra maneira que a criança não faz mas ser a criança em ouvir a gente se diverte fazendo o que faz o mesoval e os outros só que assim é uma diversão muito séria Juli então por exemplo não é um não é qualquer convidado que a gente chama e dentro do convidado o que a gente vai abordar dentro de um tema o que a gente vai abordar quão importante esse tema é para o programa é para o episódio é para a edição dentro de que contexto que a gente quer falar sobre esse programa dentro de que contexto a gente quer abordar esse tema pra gerar o impacto que a gente quer causar no nosso ouvinte que é da inquietação que é da reflexão que é de aprender com os exemplos e poder replicá-los ou aprender com o passado e não cometer os mesmos erros então passa por tudo isso então a gente tem uma lista de convidados a gente tem uma lista de temas e a gente opta e a gente procura dentro de um contexto tentar entender o porquê que aquilo é importante para algo no caso o nosso programa no caso o nosso episódio os nossos temas então passa por toda essa política passa por todo esse trabalho é uma diversão séria porque existe um método e a gente tem que seguir esse método para atingir aquilo que a gente quer atingir dentro dos nossos resultados então passa por muito isso e assim o mesoval pode durar mil episódios mas também a gente tem que ficar atento a tudo que acontece no nosso ambiente a tudo que acontece no ambiente externo porque todo projeto e isso não é ruim Júlia tem um começo tem um meio tem um fim a gente tem que saber e discernir a hora de dar uma pausa como o mesoval já teve pausas a hora de parar a hora de continuar a hora de retomar o mesoval já teve pausas e dentro do mesoval eu já tive a minha ausência eu já pedi para me afastar porque eu precisava não ter um tempo para mim mas para refletir sobre o propósito do programa porque em vários programas em várias edições o mesoval seguiu um rumo seguiu um caminho ótimo maravilha excelente mas eu precisava ouvi-lo de fora para perceber que pegada que eu poderia propor para o mesoval quando retornasse para que ele não perdesse o seu propósito eu de uma maneira humilde estou falando não que eu tenha o propósito do mesoval que eu seja o guardião do propósito do mesoval mas a gente tem que saber como conduzir para que o mesoval não saia da linha é a parábola do aí eu estou cheio de filosofia hoje excelente excelente é a parábola do do cara lá do machado que o jovem o jovem você conhece tem um jovem que que era ótimo para derrubar árvores e o mais antigo e aí ele desafiou e ele foi e foi e ele não parava e o mais antigo parava às vezes para amolar o machado quando foi ver o cara que parava para amolar o machado derrubou mais árvores não é que derrubar árvores seja legal tá galera nada a ver é só para entender a ideia ou seja nós precisamos amolar o machado nós precisamos entender o que está acontecendo quando eu falo da criança em si não é fazer a forma descompromissada de qualquer maneira é exatamente a seriedade que você dá aquilo que a criança vê isso como muito sério mas é claro a gente não vai ser criança desprovido do que está acontecendo ao nosso redor a gente vai ser criança no amor e na paixão pelo que está fazendo naquele momento mas ao mesmo tempo como você colocou sendo adulto que reflete entende que caminho tem que tomar a questão você fica cego e acaba indo só por um caminho e aí a derrocada é certa por isso que a gente não pode parar por isso que a gente não pode se acomodar então assim vamos aprender vamos falar isso aí é besteira isso é bobagem não nada é bobagem o conhecimento ele não ocupa espaço tem que aprender saber sobre as coisas entender até ler sobre uma coisa que tem nada a ver com a sua profissão isso só vai agregar você para ser melhor dentro da sua profissão e isso é fundamental e isso eu vejo muito no Mesoval e os outros podcasts também que você faz parte e alguns outros por exemplo eu gosto muito dos podcasts do Central 3 e as pessoas podem imaginar o seguinte 200 episódios realmente são muita coisa eu também gosto muito de quadrinhos e eu leio quadrinhos também acho legal e tem alguns podcasts de quadrinhos cara os caras tem um maior sucesso no YouTube os caras tem milhares seguidores e no podcast deles não tem dois três quatro episódios no podcast por quê? conteúdo eles têm mas eles não se aprofundam em fazer ali o podcast não é fácil e aí é legal porque a gente retoma aquele menino que quando o pai foi lá para a Austrália e trouxe aquelas fitas VHS mostrando que era o rugby e ele se apaixonou por aquilo hoje o podcast te dá o espaço como deu para os outros né o Martoni ainda falou para mim lá que ele vinha aquelas aqueles rolos de filme antigo quer dizer o Martoni já é de uma outra época e como ele teve acesso até falei Martoni na época e tal você via VHS ele que isso Juliano não era na década de 70 não tinha a gente ficava esperando quando vinha quer dizer quando foi para você já 10, 15 anos depois disso 20 anos depois disso era difícil mas já era menos difícil ainda para ele e hoje em dia o que vocês propiciam ali dentro é um conhecimento maior então isso é a retroalimentação você consegue retroalimentar aquelas pessoas hoje em dia em 2020 muito mais pessoas que conhecem o rugby entendem assistem o rugby do que tinha em 1990 em 1991 do que tinha em 1970 em 71 e aí a gente até falou da bolha de romper isso como você deu o exemplo lá atrás falando de quando o rugby atingiu as regiões o norte da Argentina as regiões mais pobres onde houve o boom do rugby na Argentina e fazendo isso a médio e longo prazo eu tenho muita confiança que o Brasil ainda o Brasil está evoluindo no rugby isso para mim é inegável tem muito a evoluir tem muito caminho a percorrer principalmente nos campeonatos internos a relação dos clubes e seleções e a seleção mas seleções em todas as categorias incluindo também o feminino e o masculino hoje em dia se deu um passo muito grande agora como vamos continuar esse espaço acho que o mesmo oval é um dos instrumentos fundamentais para ajudar esses passos exatamente eu agradeço pelas palavras Júlia agradeço pelas considerações do mesoval em situar e inserir o mesoval dentro dessa importância para a modalidade que possui sabe a gente não pensa no mesoval quando a gente vai fazer sinceramente a gente não pensa na enquanto ele vai contribuir pensando em nós vamos contribuir muito para o rugby do Brasil eu acho que o mais importante você está ali naquele momento fazer aquilo que está no seu alcance ali e agora ali naquele lugar sabe de vez em quando a gente recebe uns depoimentos e agora recebendo o teu de você colocar a importância do mesoval dentro desse contexto mas é justamente com esse propósito que a gente procura fazer o mesoval para contribuir para o rugby do Brasil de alguma maneira de uma maneira humilde obviamente a gente não pensa não é isso que a gente entra lá para ligar o microfone não é para isso primeiramente que a gente liga mas a gente tem isso como propósito sim claro a gente não tem isso como propósito principal nem a gente pensa isso toda hora mas sim a gente tem isso como uma base de querer contribuir com o rugby do Brasil de alguma maneira se você percebe isso você ouvinte é uma satisfação imensa porque quer dizer que o objetivo tem sido cumprido quando a gente recebe a mensagem de um ouvinte é igual a satisfação porque a gente percebe que o objetivo tem sido cumprido então Juli eu fico muito agradecido de ouvir isso e emocionado porque cara agora espontaneamente falando e de imediato se a gente não está lá para isso por que a gente está lá a gente não está lá de brincadeira a gente não está lá porque a gente gosta de falar no microfone claro que a gente gosta de falar no microfone mas existe um propósito maior existe algo maior e esse nosso algo maior é algo para a nossa modalidade mas para o nosso país porque a gente acredita que os valores do esporte especificamente ali os valores do rugby porque se trata de um podcast sobre o rugby eles são capazes de transformar um país sabe a nossa crise de valores a nossa crise de enquanto sociedade porque falta solidariedade falta paixão falta integridade falta disciplina falta respeito falta são problemas do Brasil e o esporte tem isso o esporte te ensina isso o esporte escancara isso sabe eu pego o exemplo dos All Blacks Júli se você for uma má pessoa você não faz não chega nem perto da seleção dos All Blacks porque a própria filosofia de convocação para uma seleção neozelandesa de rugby que são os All Blacks que é a seleção tricampeã do mundo passa por isso eles não querem ter os melhores na seleção eles querem ter boas pessoas que joguem bem o rugby por quê? porque boas pessoas constroem um bom ambiente de trabalho e um bom ambiente de trabalho você trabalha feliz você trabalha para o teu companheiro e se você trabalha feliz e trabalha para o teu companheiro isso gera o que? produtividade sem aquela ambição capitalista sem aquela ambição de número 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 de uma maneira mais natural saudável e que todos se sintam parte e felizes e eu acredito muito nisso e o Brasil pode caminhar para isso e tem todos os instrumentos e todas as ferramentas para caminhar para isso e o esporte escancar isso aí se você não é uma boa pessoa Juli o esporte ele seleciona claro você é claro que o esporte a sociedade te seleciona né mas eu acredito muito nisso e o Mesoval dentro dos seus integrantes acreditam muito nisso também assim como os integrantes passados acreditaram também bastante nisso então você dando esse retorno para nós significa que o objetivo tem sido cumprido e é isso que nos satisfaz é isso que nos satisfaz a gente fica feliz e o objetivo está sendo cumprido a gente não tem retorno financeiro algum mas nem sempre o retorno financeiro é aquele que vai nos deixar melhores né ah sim sem dúvida um é assim às vezes as pessoas é difícil às vezes para as pessoas entenderem isso né mas por exemplo você falou aí do rugby falou Nova Zelândia aí a Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo a voltar por exemplo com o esporte com o público muito por conta dos valores do rugby que são ensinados lá desde baixo desde cedo e corrija aí Viga teve algum outro país que voltou com o público antes da Nova Zelândia no esporte mas de forma segura porque assim tudo bem na Bielorrússia teve campeonato de futebol mas né não precisamos nem entrar em detalhes em relação a isso mas e nada a ver com futebol não tá galera eu amo futebol o Viga também inclusive quando ele me viu quando eu liguei para ele a primeira coisa que ele falou foi da camisa que eu estava vestindo aqui de cara e ele ficou falando e tal adorei também o Viga vai comentar dessa camisa não deu outra mas voltando até mais né o Viga do que os valores porque assim infelizmente no esporte também tem muitos canalhas e eles passaram pelo esporte também mas é fazer com que as pessoas que levem o esporte para essas para as pessoas penerem e esses canalhas fiquem de fora e os valores do rugby eles realmente fazem muito isso e a gente vê a sociedade neozelandesa que é muito fundada também nos valores do rugby culturalmente e esportivamente e a forma como eles lidam lá eles lidaram muito bem com com o Covid-19 aí alguém vai falar mas é sempre tem um porém né ah mas eles são muito distantes ah eles são uma ilha ah mas não sei o que não 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 vai pegar eu fiz um vídeo falando do retorno dos esportes eu fiz um vídeo falei mais ou menos o que eu tô falando aqui vai pegar vai ler vai entender sobre a nova zelândia vai entender sobre os valores até do rugby ligado ligados à nova zelândia e isso contribuiu e muito e eu concordo totalmente com você Viga e assim enquanto professor tento fazer o meu trabalho de formiguinha de levar também esses valores e o esporte acima de tudo é uma questão de saúde pública que até é algo que nós tocamos também no último nosso bate-papo e até falei um pouco disso também com o Escolhe porque cara você praticando esporte você tem uma vida melhor você economiza no dinheiro que você vai inclusive gastar além com a saúde pública isso é comprovado mundialmente falando os países mais envolvidos eles trabalham com esporte na perspectiva da saúde pública e aí você trabalha também evidentemente você tem pessoas ali de bom caráter de boa índole esse esporte vai ser levado também para te para mostrar você não esse caminho aqui é um caminho mais fácil mas é o caminho que você tem que seguir esse caminho aqui é o mais difícil mas ele vai te levar pelo lado que você tem que ir mesmo isso vai te fortalecer e isso vai te trazer outros aspectos infelizmente a gente está muitas vezes a gente vê pessoas que estão ligadas e essa caneca é show falou da minha camisa é eu vi isso aí linda da Atlético Show de bola eu tive que fazer esse parênteses falando Viga disso é fazer com que as pessoas realmente entendam o que é o esporte e como a gente vai estar levando esse esporte para eles e não só ligado ao dinheiro ou lucro isso acaba sendo consequência sempre de um trabalho mais bem feito a gente vê isso no Vale do Silício que é a região mais rica do mundo como eles lidam com a educação como a educação é feita lá e como até as grandes empresas como por exemplo a Apple ela trabalha com os funcionários dela estimulando a criatividade e tal focando não em ser melhor do que os seus concorrentes mas focando em ser o melhor que possa ser e isso a médio e longo prazo vai dar um retorno inclusive financeiro também Juli você concorda com tudo que você falou e são os exemplos muito bons que você mencionou do Vale do Silício mas por exemplo para a gente perceber como é que um país é bem sucedido nas suas políticas no caso do exemplo que foi de combate à propagação da Covid-19 a gente não precisa ir para Nova Zelândia Juli é o caso mais Uruguai Uruguai Argentina nem tanto mas sim é um bom exemplo mas Uruguai Uruguai e passa por questões culturais e essas questões culturais remetem à cultura associativa de associação de cooperação de cooperativismo de coletividade de que a união aquela máxima de que a união faz a força você unido é aquele provérbio africano quem quer ir mais quem quer ir rápido vai sozinho quem quer ir longe vai junto é isso vai junto quem quer ir longe qual que é o objetivo a longo prazo qual que é o objetivo distante acabar com a propagação da Covid então vamos junto vamos fazer isso tudo junto cultura associativa existe uma cultura associativa muito forte na Nova Zelândia existe uma cultura associativa muito forte no Uruguai muito forte no Uruguai mesmo e no Paraguai também tem no Paraguai também tem muito verdade hein Viga só você falou isso do Uruguai aí eu falei Argentina e falei Uruguai e do Paraguai cara quando eu fui correr a maratona em Buenos Aires ô Virgílio eu conheci dois paraguaios lá que foram meus anjos da guarda no dia pra poder pegar o táxi pra poder ir pra correr porque eles estavam no mesmo hotel que eu falei vocês estão indo porque eu vi eles estavam com roupa de corrida falei eu posso ir com vocês rapaz eu tenho contato com eles até hoje dois caras assim fantásticos e não tinha não teve nenhum paraguaio que eles não cumprimentaram antes ali na hora do nosso aquecimento todo mundo foi até eles eu vi isso nos paraguaios eu vi isso nos chilenos porque assim tem gente do mundo inteiro correndo a maratona né eu vi isso nos chilenos eu vi isso nos paraguaios eu vi isso nos uruguaios e já tava na Argentina então eu eu não vi isso é é muito entre os brasileiros mas eu vi isso muito nos paraguaios e uruguaios pois é Julio por que que a gente não é assim por que a gente não tem essa cultura associativa e aí existe um livro de um sociólogo chamado Putnam que se chama comunidade democracia que ele explica o porquê que o norte da Itália é desenvolvido e o sul da Itália é subdesenvolvido e ele chega à conclusão que é justamente nisso nessa cultura cooperativista que existe no norte da Itália que não existe no sul da Itália dessa cultura associativa que tem no norte da Itália dessa cultura associativa que não existe no sul da Itália isso se reflete nas ligas esportivas italianas você pega uma série A você pega uma série B do futebol italiano quantos clubes são do sul quantos clubes são do norte aí você vai falar ah, porque o norte ele é mais povoado mentira mentira existe sim essa questão da cultural de você ter um sul completamente desunido e um norte unido e parte do desenvolvimento mundial das nações desenvolvidas que estão na vanguarda do IDH nomeadamente Austrália Nova Zelândia os países do oriente do extremo oriente como Coreia do Sul Japão como Taiwan assim como os países da Escandinávia o Canadá o que eles têm em comum? a cultura associativa a comunidade o trabalho coletivo e infelizmente a gente não vê aqui por essas bandas então, Juli eu e um exemplo de uma cultura associativa e cooperativista é o clube é o clube o clube o clube é isso o clube é uma associação de associados que são sócios e eles trabalham em conjunto para o bem coletivo daquela associação por que a gente não pode pensar numa associação num clube de 220 milhões de pessoas como o Brasil? por que a gente não pode pensar desse jeito? claro seria maravilhoso é por isso que a gente tem que pensar desse jeito e no espaço que nós temos por exemplo esse aqui agora a gente vai fazer isso a gente vai trabalhar em cima disso se estiver falando aqui e sei lá 100 pessoas virem o nosso bate-papo e dessas 100 pessoas 10 pessoas 1 pessoa 2 pessoas é mesmo e ela for lá e fizer a mesma coisa aos poucos a gente chega lá onde a gente quer o problema virga é muito são os interesses pessoais que às vezes são colocados acima do interesse do todo e a pessoa quer levar vantagem aí por exemplo falar um pouco de economia um Brasil a taxação de juros sobre as situações ela é gigantesca muito se fala do emprego público mas não é o gasto que é colocado com emprego público e sim a taxa de juros que é totalmente desproporcional dentro do país então aqui se ganha muito de forma especulativa de forma de uma maneira que faz com que você extraia demais e aumente esse desnível social é um pouco complicado das pessoas às vezes entenderem isso porque as pessoas falam o dinheiro é finito tem essa grana quanto que é colocado lá no funcionalismo público não a gente tem que acabar sendo que a esmagadora mais da metade das pessoas que são funcionários públicos elas ganham menos de 3 mil reais por mês é uma ínfima parcela que ganham salários de 100, 200 mil que é totalmente surreal não pode acontecer isso isso não acontece também em lugar nenhum do mundo também só acontece aqui infelizmente então a gente começou com um papo e falamos de outro então em política economia por isso que é bom falar comigo mas ô Júlio é justamente isso e aí você tem um país que você ganha bastante dinheiro de forma expectativa por conta da taxa de juros e isso desincentiva o que? o empreendedorismo a iniciativa privada a inovação o esforço de produção empreendedorismo é produção o esforço das indústrias daquelas ideias que podem se transformar em indústrias a gente precisa de uma economia competitiva a gente precisa de um esforço e de um incentivo ao empreendedorismo a iniciativas de produção a iniciativa privada porque a gente precisa fazer com que a inovação seja colocada em prática para gerar mais emprego e emprego gera renda e a renda gera consumo e torna um ciclo virtuoso que não vai ter fim e isso passa por dentro do esporte quantas iniciativas empreendedoras existem dentro do esporte que não são colocadas em prática por conta de um sistema burocrático que impede burocrático e com alta taxa de juros que impede de você faça aquilo que você pensa em fazer e por conta disso Julio a gente está num marasmo de de uma areia movediça que parece que as coisas não querem ir para frente a gente vê no Brasil parece que as coisas não querem ir para frente não avançam e aí aquela máxima do país no futuro que nós somos o país do futuro desde os anos 70 e a gente tem que partir do princípio que isso está explicado para o mundo todo desde os anos 60 com o prêmio Nobel da economia que ele falou para um país desenvolver para um país para um país crescer o que ele tem que fazer investimento em ensino e pesquisa investimento em ensino e pesquisa e tecnologia e inovação para que tudo isso seja colocado em prática a serviço de quem? a serviço de pessoas empreendedoras que queiram fazer com que as suas ideias sejam colocadas em prática e para que as ideias sejam colocadas em prática isso vai precisar de pessoas para executar essas ideias porque todas as pessoas são importantes não aquelas que têm a ideia mas aquelas que colocam a ideia em prática porque às vezes uma pessoa que tem a ideia não vai ser a pessoa que vai colocar essa ideia em prática mas uma pessoa que vai colocar uma ideia em prática não vai ser essa pessoa que vai ter a ideia então todos são importantes dentro desse processo todos são importantes dentro dessa cadeia porque o resultado vai ser entregue para o bem de todos, então é preciso também esforço coletivo e sabe, Júlio, eu fico desapontado porque parece que eu não vejo nada disso em prática e em andamento É, o problema, Vig, é quando a gente fica desapontado a um ponto que desanima, né? Não, desanimar não, desapontado sim, mas desanimado a gente não pode ficar Gostei, gostei que você me derrampeu aí é isso aí, a fala lá do Papa João XXIII, quando ele fala o maior mal do mundo é o cansaço dos bons é, né? e é isso aí, então assim não que, né? Nada disso, ninguém está falando mas assim, quem faz esse trabalho que é o seu caso, que eu procuro fazer também, a gente fica desapontado, mas a gente não pode desanimar nem desistir, porque a gente está aí é para isso também, e uma coisa que as pessoas acham que é algo que conta, conta, e na verdade seria muito a favor é o número de pessoas que temos aqui esse número gigante da população brasileira não é algo que seria é algo para travar essa engrenagem pelo contrário, seria algo para fazer que ela estimulasse ainda mais ah, mas esse país que vocês falaram são todos pequenos tem uma população menor até parece, né? que o Japão tem pouca gente a Coreia do Sul e a Finlândia é super populosa a Coreia do Sul é super populosa exato e assim, e levaram ao pé da letra o prêmio Nobel lá de 1960 outros países, né? mas a Coreia do Sul é um ótimo exemplo disso o que ela investiu em educação e a Finlândia, por exemplo e investir em maneiras diferentes da educação também isso é fundamental Juli você me fez lembrar uma coisa uma situação que eu queria você falou do Papa João XXIII não é um exemplo religioso não é um exemplo de alguém religioso mas é uma frase que nos faz refletir porque foi escrita há muito tempo por Miguel de Cervantes e é algo para a gente pensar a gente fala de iniciativa a gente fala de empreendedorismo em ir para frente em avançar e patati patatá e outrora aqui nessa gravação a gente mencionou que eu por muitas vezes e o Mesoval por muitas vezes parou teve um intervalo e depois retomou na verdade o Mesoval uma vez durante a Copa do Mundo de Futebol foi bom esse intervalo para a gente repensar o Mesoval e eu algumas vezes para repensar o meu papel dentro do Mesoval e tem uma frase do Miguel de Cervantes no Don Quixote que está numa situação agora eu peço desculpas a quem está ouvindo a gente falar e está vendo o nosso vídeo porque eu não vou me lembrar exatamente dos personagens e da situação bom tem o Don Quixote e tem o Sancho Panza eu não sei em que situação acho que era para atacar algum lugar ou era para tomar alguma decisão tomar uma atitude e o Sancho Panza fala para o Don Quixote ou o Don Quixote fala para o Sancho Panza espera porque nem sempre você esperar e você dar um passo atrás seja é uma covardia ou é uma ou é uma desistência mas significa prudência significa poupar suas energias e usar suas energias de uma maneira mais proveitosa numa outra oportunidade então nem sempre esse passo atrás essa espera e fugir nem sempre essa fugida esse escape é a covardia mas às vezes é a prudência então você tem que saber o que é a covardia e o que é a prudência a prudência é porque para você usar sua energia e o teu talento de uma maneira que vai ser melhor aproveitada num outro momento então a gente tem que ter esse discernimento também não fazer porque tem que fazer tem que fazer tem que fazer mas saber até onde você tem que fazer e perceber o momento que você queira parar e dessa decisão pô isso é eu tô fugindo por covardia eu tô fuga ou eu tô fugindo por prudência é isso que a gente tem que levar em consideração perfeito concordo a gente vê isso também na arte da guerra né com Sun Tzu a gente vê isso também no jogo de xadrez é é a vida é você se preparar e tá ter um entendimento conhecimento melhor que tá rolando ali ô Viga eu sei que seu tempo já tá chegando a gente eu nem eu nem notei na verdade já tá quase é bom conversar contigo cara e é bom demais os nossos papos eu sei que você tem o seu tempo aí e tudo quero convidar você Viga também no meu Instagram com um amigo meu o Francisco Neto a gente toda quinta tem uma live às 18 horas e a gente tem falado muito isso de políticas públicas e umas ideias que a gente tem aqui em relação a cidade de Juiz de Fora em relação em conectar o esporte com saúde público e as pessoas e falar exatamente dessa retroalimentação em diferentes âmbitos em diferentes inteligências e capacidades também então assim é depois eu te passo até o vou te passar uma das lives lá que tá salvo no IGVT do Instagram dele e aí você quando você puder você dá uma olhada que tem que ficar bem legal e quero te agradecer te dar os parabéns você e todo mundo lá você eu colho todo mundo do Mesoval vocês fazem um trabalho excepcional excelente e continuemos sempre assim procurando melhorar evoluir e dar o retorno da melhor maneira no momento certo como você colocou aí agora obrigado perfeito você e eu que aprendo com você tá então vamos vamos aprendendo juntos né amiga mas assim obrigado também pelas suas palavras e e assim você pode ter certeza amiga eu vou te chamar pra mais bate-papo cara conta comigo eu conto sim e é uma honra muito obrigado pessoal tenho certeza que vocês gostaram foi muito bom muito enriquecedor a gente vai falando e vai surgindo outros assuntos obrigado galera forte abraço pra vocês valeu